Muitas vezes as pessoas pensam que é só utilizar a ferramenta, vamos supor um software próprio para conceber os projetos e começar logo a conceber. É sempre importante as pessoas terem noção daquilo que vão conceber, por isso que eu disse aqui, as pessoas indicadas que já começam a receber estas informações, são aquelas que estudam topografia, estudam construção civil, geralmente no ensino médio, que estudam engenharia civil, ok? Essas são as pessoas mais indicadas para conceberem projetos de estrada, mas quem faz arquitetura ou quem faz um autocorso técnico e decide começar a se inclinar em projetos de estrada, lógico que com muita prática, anos de experiência ou com cursos seguidos relacionados a traçados geométricos de estrada, consegue então conceber projetos de estrada.